Música 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 Oh E era o que vinha na frente, não era esse ali? Era o da frente, olha. E aí? Como é que é? Aú! 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 O drobo ali ó, ali ela. Olha lá, olha a nuvia aí ó. Olha o boi quando saiu, olha o boi aí, ai. Boa reia Esta foi minha última festa Que os sócios foram fazer Eu tava e não vai embora Vão me pegar pra vender Eu vou pegar pra vender